Fala rapaziada do canal RBFootball, mais um vídeo no nosso canal. Nesse vídeo aí falando sobre a partida entre São Paulo e Palmeiras. São Paulo venceu por 1 a 0 o gol do Patrick e fica tudo para o jogo de volta no Allianz Parque. E nesse vídeo aí da ESPN Brasil, todos os créditos, agradecimentos e direitos autorais estarei deixando o link na descrição desse vídeo. Foi debatido aí se o Palmeiras continua sendo favorito no confronto. Na minha opinião, eu vejo o Palmeiras como favorito. Palmeiras tem mais time que o São Paulo, tanto é que é bicampeão na Libertadores seguido e hoje lidera o Campeonato Brasileiro. Já tinha vindo de uma derrota sobre o mesmo São Paulo e perdeu de 1 a 0 no primeiro jogo, mas no Allianz Parque, com apoio da torcida Alviverde, Palmeiras tem totais condições de reverter o placar. E tudo isso você vai assistir aí nesse debate do João Guilherme, o Pascoal, o Djalminha. Antes de trazer aí o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro, você encontra aqui no canal RBFootball. E nesse vídeo, falando aí se o Palmeiras continua sendo favorito nas oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. Ah, era 180 minutos e tal, não sei o que, foram 190 e poucos com a Cresce, nós perdemos 7 minutos de 197, sei lá. É a conta dele. E realmente, né? Porque no último jogo até os 89 estava... Não, 89 ele estava ganhando. O empate é os 90 ou 91. E a virada nos a Cresce. Então ele não estava perdendo aí, ele só vai perder no minutinho final. Agora Mauro, você levantou uma bola muito interessante. O Palmeiras é o melhor time da América neste momento. Acho que não há nenhuma contestação nesse aspecto. O São Paulo, à exceção da decisão do Campeonato Paulista no Allianz, quando foi atropelado por 4 a 0, nos demais jogos o São Paulo conseguiu competir, vencer, perder, mas encarou de igual para igual. O São Paulo sabe encarar esse time do Palmeiras? É o rival que mais tem conseguido bater de frente com esse Palmeiras aí, ou Pascual? O João sabe que depois do jogo você fica muito curioso para ver o que aconteceu, de que forma aconteceu, como você vai analisar. Na hora do jogo você vê o jogo, depois você analisa separadamente cada situação. E analisando separadamente cada situação, o São Paulo contra o Palmeiras, exceção feita àquele jogo do Allianz Parque, da decisão do Campeonato Paulista, o São Paulo, e ao segundo tempo, especialmente no jogo de segunda-feira, os outros jogos, o São Paulo tem uma pegada impressionante, porque sabe que tem que ter pegada contra o Palmeiras. Se você der cinco minutos para o Palmeiras, ele vira o jogo, ganha o jogo. Então o que é que faz o São Paulo? Tem uma intensidade do jogo o tempo todo. Ontem jogou intensamente o tempo todo, mesmo tomando aquele calor na parte final da partida. Mas o São Paulo teve intensidade. Outra coisa, o São Paulo, ontem, o São Paulo ganhou o jogo e ganhou um jogador, o Gabriel no meio-campo. O que jogou o Gabriel no meio-campo foi impressionante. Ele já tinha jogado bem na segunda-feira, saiu por conta do cartão, ontem ele jogou e perfeitamente na marcação. O Gabriel tirou o espaço do jogador que cria jogar. O Scarpa não teve espaço para jogar, tanto que o Scarpa ficava variando. O São Paulo tirou a bola do Zé Rafael, que é a bola da condução. É o jogador que pega a bola e corre para dentro com ela. O que o São Paulo fez? Encurtou a marcação do Zé Rafael. O Danilo, o Danilo não voltou da seleção. Aquele Danilo que foi para a seleção brasileira, ele não voltou. Ele foi para a seleção, não jogou, ficou lá e ele não voltou ainda. Sério? Não voltou. Aquele Danilo não voltou. A gente tem um espectro do Danilo dentro do time do Palmeiras. Aquele Danilo de pegada, saída de bola e pega os caras e... O que mais? Fez mal para ele a seleção? Não. Pelo menos a princípio? A seleção só faz bem. A seleção não faz mal. Mas o futebol dele ficou lá. A seleção faz bem. Ele teve uma queda repentina de rendimento. Mas eu sou a favor do Abelito. Tem que botar o cara para jogar. Porque ele só vai recuperar o futebol dele jogando. No banco ele não vai recuperar nada. Porque não tem ninguém melhor também para botar ali. Tem que deixar ele jogando. Ah, ele vai errar aqui, vai perder uma bola ali, vai. Perdeu a bola do gol, perdeu. Ficou meio que perdido na jogada. E ele está meio que assim, né? Meio que perdido no jogo. E ele não é assim. Ele está assim. Ah, o Dudu não jogou nada. Não é que o Dudu não jogou nada. O Dudu não teve espaço para jogar. O Palmeiras não teve espaço. As condições que são dadas ao Palmeiras. Normalmente, em todos os jogos, o Palmeiras não teve. Ah, no jogo do Botafogo, o Botafogo quis marcar em cima o Palmeiras. E deu 45 metros, 50 metros para o Palmeiras correr. Se você dá 50 metros para o Palmeiras, os caras vão parar dando gol. Ontem, o São Paulo encurtou todos os espaços. Os espaços das laterais, os espaços do meio campo. E o que é que o Palmeiras tinha como recurso? Ou cruzar a bola na área com um centroavante que tem 1,70m. A zagueirada do São Paulo ria à toa. Perfeito? E depois, o que é que fez o São Paulo? Pressão na saída de bola do Palmeiras, porque precisava fazer isso. Ganhou o jogo dessa forma. Ah, o Abel. O Abel, o técnico do Palmeiras. Ontem não era o Abel, era o João, né? O João Martins. O João Martins. O João Martins. Ele repetiu o formato de jogo do Palmeiras, com o lateral direito e com a entrada do Zé Rafael. Repetiu o formato de jogo. Até na alteração, trazendo do duplo lado esquerdo, foi muito parecida. E tem alguns jogadores do Palmeiras que jogaram mal. O Palmeiras jogou mal, no todo jogou mal. Não conseguiu sair da marcação do São Paulo. Mas alguns jogadores, muito mal. Já falei do Danilo. Posso falar do Verão. Sim. O Verão, a gente espera mais. Aquele Verão do Sub-17, Bola de Ouro, do Mundial, ainda não jogou no time principal. O Dudu também não foi bem, né? O Dudu não teve espaço para jogar. E o Dudu, sem espaço, não vai jogar. Mas foi a principal preocupação. O Dudu foi a principal preocupação do Rogério, de um jogo para o outro, né? Ele cita nominalmente na entrevista. No outro jogo. Eu precisava marcar o Dudu. É, quando o Dudu mudava de um lado para o outro, a gente se perdia na marcação dele. Ah, ele encostava lá no escarpe e aí não sabia quem é que ia nele. Se ele saía da direita, se era o Reinaldo que fechava, se ele deixava com o Neves, ou se sobrecarregava o Neves, que já estava com o escarpe, etc e tal. Ontem, aí ele treinou só isso. Mas foi só isso que matou o Dudu, né? Pois é, agora a Djalminha tocou nesse assunto interessante. Dia 14 de julho, pouquinho menos de três semanas, nós teremos a partida de volta no Allianz Parque. O São Paulo joga pelo empate. O Palmeiras, se vencer por um gol de diferença, a decisão irá para os pênaltis. Se vencer por dois ou mais, garante a permanência na Copa do Brasil. Mas isso tudo que a gente está comentando aqui, Djalma, realmente coloca o Palmeiras numa situação mais difícil do que normalmente ele está acostumado, mesmo o jogo sendo dentro da casa do Palmeiras? Ô, João, os treinadores, eles começam a observar como as equipes melhores vêm atuando, principalmente a do Palmeiras, como nós já falamos aqui várias vezes, é a melhor equipe da América, eu concordo também. Mas o São Paulo não vai, acredito, né? Que não vai entrar daquela forma que foi a final do Paulista. Apagada, sem brilho, então eu acredito que é um jogo muito mais difícil. O Palmeiras não é que deu mole, porque realmente não jogou bem e não mereceu o resultado. Mas eu acho que a história é outra. O São Paulo está conseguindo jogar contra o Palmeiras. Repito, é bom a gente falar depois do jogo, porque às vezes se contradiz. Não, eu achei que o São Paulo, no primeiro jogo, entrou com uma equipe defensiva, que não ia ter muitas chances de gol contra o São Paulo, ou contra o Palmeiras, e repetiu a equipe, né? Porque realmente estava dando certo no primeiro jogo até ali os acréscimos. E nesse jogo repetiu uma equipe defensiva e fez outro bom jogo. Fez outro bom jogo. Então, eu acho muito bom o Palmeiras abrir o olho, porque também pode ter aquela coisa, ah, na nossa casa nós vamos passar por cima, já passamos uma vez, e não é assim não. Esse São Paulo vem jogando bem contra o Palmeiras, e eu acho que aquele jogo da final do Paulista foi um jogo atípico. Não acredito que vá se repetir a mesma história. É aquela história, quem bate esquece, quem apanha não esquece, né? E o Rogério e os jogadores... Então tá aí, pessoal, foi o debate da ESPN Brasil. Os comentaristas ali analisando se o Palmeiras continua sendo o favorito nessa partida, mesmo perdendo de 1x0. Como eu falei no início do vídeo, na minha opinião, eu vejo o Palmeiras como favorito. Tem tudo para reverter-se para cá no Allianz Parque. Vai ser difícil, vai. São Paulo tem jogado bem quanto o Palmeiras tem, mas o Palmeiras tem mais time que o São Paulo. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe aí nos seus grupos do Telegram, do WhatsApp, para mais pessoas assistirem a esse vídeo. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.